A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus. Aqui, Pastor Gilvan Marques, com você, neste canal de bênçãos e vitórias na tua vida. Se deseja aprender a pregar, seja bem-vindo, que quero desenvolver a arte de pregar na sua vida. Se não é inscrito, se inscreva neste momento, marca o sininho, porque a cada novo vídeo, você vai ser notificado e novidades chegarão até você. Amém? Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Eu vou ensinar a você como abrir um culto. Eu nunca coloquei um vídeo dessa maneira no canal, como vou colocar hoje. Dicas especialmente para você que nunca abriu um culto, não sabe como proceder, qual que é a liturgia da abertura de um culto. E eu vou te dizer se é culto de portas abertas ou porta fechada, porque a cada culto tem uma liturgia específica para ele. Quando você compreende esses detalhes, aí tudo se torna fácil para você. Nos dias atuais, a falta de obreiros e pessoas específicas para estarem à frente dos cultos é muito grande. Muitos ministérios abriram, no entanto, só o pastor fica difícil de colocar a obra para frente. É necessário de obreiros aprovados e ensinados para tal. As Assembleias de Deus peca muito nessa área. Dá dicas básicas e não ensina os seus obreiros como de fato devem proceder em cultos. E agora, nesse momento, vou te dar dicas importantes para que você possa desenvolver como abrir um culto de portas abertas nas Assembleias de Deus. Primeiro ponto. Começa-se qualquer culto orando. Nesta oração, você vai orar pelo presidente da entidade, demais pastores e irmãos. Orar pedindo a Deus para que a expansão da obra avance e que Deus mande obreiros para tal. Nessa oração, também você vai incluir um pedido especial que é a presença do Espírito Santo no culto para dirigir o mesmo. O que nós temos acompanhado nos dias atuais são muitos ministérios que não avançaram muito porque não tem liturgia específica. Muitos obreiros não sabem nem como abrir um culto, não sabem que precisam orar, começa o culto ali de todo jeito. E essa igreja, ela não vai muito longe. Porque as coisas de Deus, elas têm que ser com ordem e decência. Tudo que você faz para a obra de Deus e até para a sua vida é necessário planejamento. Não trate a obra de Deus com desleixo. O mesmo fala isso, que obreiro, ele tem que ser aprovado e não pode tratar sua obra com negligência. Segundo ponto, cantar dois louvores ou mais. Quando você está abrindo o culto, os irmãos estão começando a chegar e tomar parte da nave da igreja. Por isso é necessário o momento de adoração, o momento de louvor. E aí você vai começar a entoar dos louvores da Arpas. Como essa liturgia é para culto de portas abertas, é necessário que você cante louvores direcionados para os pecadores. Para que os mesmos venham se converter ao Evangelho. Você começa cantando o hino da harpa de número 243. Que é o hino da abertura dos cultos das Assembleias de Deus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Começa com esse hino aí. 243, 243. Da harpa cristã. Se a igreja já estiver com os órgãos cheios, vocal, coral, enfim, os componentes que ajudam no louvor, você canta mais um segundo hino. Pode ser o de número 12 da harpa cristã, que fala para o pecador. Pecador vê a luz, brilha para ti. Lá na cruz o salvador, sua vida deu. E por aí você vai. Por que é importante esses louvores? Enquanto a igreja vai se situando, os órgãos vão chegando, orando, e aí você vai começar a facultar oportunidade para os órgãos. Isso já é o terceiro ponto. Facultar oportunidade para os órgãos da igreja. Coral, vocal, cantores, irmãos normais do banco. Se você sabe que aquele irmão gosta de cantar, você vai chamando ele. Por que isso? Essas oportunidades de louvores no início do culto, significa momento de oração. É de suma importância isso que eu vou dizer para você. Nesse momento de uma hora de adoração, das sete às oito, evite de ler versículos, feito muita gente erroneamente fazem em algumas assembleias de Deus. Esse é o momento de adoração a Deus, ao Espírito Santo. Por isso, é necessário louvar em agradecimento a ele pela semana de bênção, pelo dia de vitória. Então, nesse primeiro horário, inclua só louvor. Pelo menos foi isso que eu aprendi nas assembleias de Deus, de onde eu sou oriundo. Esta primeira hora do culto, obedeça-se essa regra de apenas louvor. Evite dar versículos. Evite ler versículos. Siga essa regra. Coral, vocal, órgãos de louvores, cantores, se tiverem já presente, e os irmãos que você sabe que gostam de cantar em playback. Vai dando oportunidade para esse pessoal, porque é uma hora, é rápido, e você vai seguir o que manda a liturgia do culto. O dirigente do culto, que foi escalado, geralmente ele precisa compreender o que é hierarquia. Nas assembleias de Deus funciona desta maneira. Eu sou pastor já há mais de oito anos, e quando eu chego numa igreja, o dirigente, se estiver lá, for, por exemplo, um presbítero, ele vai me honrar com a direção do culto. E eu, por educação, vou lá, dou uma boa noite para a igreja, uma saudação, e já passo novamente, no mesmo minuto, o trabalho para ele de volta. Porque isso é questão de honra. Nas igrejas dos dias atuais, perdeu-se um pouco isso aí. Mas eu aprendi desta maneira. A quem merece honra, deve ser honrado, como Paulo fala no livro de Romanos. E as assembleias de Deus funcionam desta maneira. Está, por exemplo, um dirigente presbítero. Chegou um evangelista, e ele tem que passar todo o trabalho para o evangelista. Se o evangelista quiser fazer, tranquilo. Se ele não quiser que, geralmente, por educação, nós não devemos aceitar, agradecer a oportunidade do irmão que ali estava, e passar de volta para ele a direção do trabalho. Eu fui criado dessa maneira nas assembleias de Deus. Aprendi a quem merece honra, honrar. E é assim que deve fazer você que vai dirigir um culto. Você é auxiliar. Chegou o diácono, passa o trabalho para ele. Se ele desenvolver o restante, tranquilo. Se ele também deixar com você, passar de volta para você, você pega e dá continuidade. Mas não esqueça desses detalhes. Principalmente, a hierarquia de evangelista, que está abaixo de pastoro. Entendeu? O pastor que está abaixo de outro pastor por questão de tempo. Por exemplo, eu tenho oito anos de pastorado. Se tem uma pessoa que tem seis anos de pastorado, Esse pastor deve me honrar por conta do meu tempo de pastorado. Entendeu? É nessa maneira que um pastor honra o outro. Pelo tempo de pastorado. Muitas pessoas estão ali dirigindo e acabam errando, porque desconhecem esses detalhes, que são importantíssimos. Eu aprendi isso com o meu pastor no Ministério das Assembleias de Deus, Abreu e Lima. E passo isso para vocês, que é a forma correta de se ensinar. Você tem que obedecer aquele que tem a hierarquia mais alta do que a sua no meio da igreja. Inclusive, isso funciona também para as irmãs. Muitas irmãs estão à frente do círculo de oração. Chegou o pastor da igreja e chegou a esposa dele. A dirigente tem, por educação e ética, passar todo o trabalho para a esposa do pastor. Ela, por educação, vai lá dar uma palavra rápida para a igreja e passa o trabalho de volta para a dirigente. Essas éticas são importantes você aprender. Quinto ponto. Honre os visitantes que te visitaram no culto. Por exemplo, anote nomes, igrejas que fazem parte, se são cantores, se tem algum cargo eclesiástico. Tudo isso é necessário para, na hora que for apresentado os visitantes, a secretária ler todos esses nomes e pedir para que os mesmos acenem com a mão, para que a igreja conheça. Pois é muito chato você receber visitas e não saber de onde ela veio. Não registrar essa visita. É ruim para a igreja que não vai conhecer e ruim para a visita que foi lá e foi mal recebida. Não esqueça de pedir para que a secretária da igreja anote os nomes de cada uma pessoa que está lá pela primeira vez visitando e que o dirigente do culto leia esses nomes e peça para que dê um rápido acendo de mão para a igreja conhecê-los. Ok? Sexto ponto. Nas Assembleias de Deus funciona dessa maneira. A leitura da palavra é feita e depois aquele que está escalado para pregar volta para ministrar. Um grupo de louvor ou um cantor cante um louvor e aí é feito esse trabalho de recolhimento dos dízimos e ofertas. Eu tenho observado em algumas igrejas que eu visitei para pregar que os dízimos e ofertas é tirado antes e depois dão a oportunidade ao pregador já para ele seguir direto. Pelo menos nas Assembleias de Deus de onde eu vim era feita dessa maneira que eu estou te dizendo. dava oportunidade para a leitura da palavra, depois vinha um cantor e cantava, recolhia dízimos e ofertas e em seguida voltava o pregador já com a palavra para a igreja. Eu acho que tirar os dízimos e ofertas antes e já dar oportunidade para o pregador de uma vez eu particularmente acho isso bem melhor. 20 horas e 30, 20 horas e 35 minutos para pregar direto até 21, 21 às 5, 21 e 10. Esses horários são de fundamental importância que sejam obedecidos. Todo o trabalho de pregação às 20 horas e 9, 20 horas e 5 tem que estar sendo concluída a palavra para que seja feito o convite para aqueles que ainda não aceitaram Jesus aceitarem e para aqueles que estão afastados retornarem à casa do Pai. E ao encerramento do apelo para as pessoas aceitarem Jesus vamos concluir esse culto mais ou menos de 21 e 10, 21 e 15 já com os avisos do que terão na igreja semanal por exemplo, círculo de oração, quarta-feira não percam, culto de ensinamento da palavra na sexta então esses avisos são dados ali naquele culto do domingo, por exemplo e aí a igreja começa a se inteirar do que vai ter durante a semana feito a oração e encerra-se com a bênção apostólica dada pelo pastor da igreja ou outro pastor que esteja presente essa é a liturgia da maioria das assembleias de Deus se você seguir esse modelo que eu trouxe hoje você vai se considerar um obreiro eficiente entendeu? Foi assim que eu aprendi é assim que eu ensino e aonde eu ensinava esse modelo era aprovado imediatamente então não esqueça dessas dicas importantes como é que eu vou querer abrir culto se eu não sei como funciona é impossível isso acontecer eu tenho que conhecer os detalhes nos dias atuais está muito moderno isso aí eu já vi em algumas igrejas digitado numa folha de ofício e colado ali próximo a parede do púbito para que os que ainda tem dificuldade verem o modelo e fazerem daquele jeito nos dias atuais a maioria das igrejas não querem obreiros já preparados de fora porque eles aprenderam talvez um método diferente e quando vem para a igreja quer trazer aquele método que ele aprendeu para implantar numa igreja por exemplo as igrejas grandes hoje universal é aquele modelo apenas que você já conhece a igreja do Silas Malafaia ele não aceita obreiros de fora ele prepara os próprios obreiros para seguir também aquele padrão que ele já implantou na igreja então isso dá certo que deu certo na universal deu certo com a do Silas Malafaia a igreja que começa a aceitar muitos obreiros e não prepara os seus ela acaba não crescendo acaba inchando porque inchar é uma coisa e crescer é outra entendeu então eu espero que tente ajudado de alguma forma esse vídeo que ensina aqui as liturgias das maiorias das assembleias de Deus é dessa maneira que funciona os cultos de portas abertas que são direcionados para atrair o pecador para a igreja e se você gostou desse vídeo dá aí o teu like faz o teu comentário se inscreva no nosso canal participe ativamente deste canal é voltado especialmente para você que quer aprender a pregar a palavra de Deus um grande abraço do pastor Gilvan Deus abençoe sua vida sua família e até o próximo vídeo se Deus quiser Deus abençoe acoin